Ela não quer parar, não quer saber de nada Ela só quer chinelada Quando ela chega é tudo para, é atração O seu carinho é envolvente, sensual Humildade é o seu forte conteúdo E tome aí Quando ela chega é tudo para, é atração O seu carinho é envolvente, sensual Humildade é o seu forte conteúdo E tome aí Chinelada, 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 chinelada Tome aí Chinelada, 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 chinelada Chinelada, 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 chinelada Tome aí Ele não quer parar, não quer saber de nada Ele só quer chinelada Ele não quer parar, não quer saber de nada Ele só quer chinelada Quando ele chega, tudo para, é atração O seu carinho é envolvente, sensual Humildade é o seu forte conteúdo Tome aí Quando ele chega, tudo para, é atração O seu carinho é envolvente, sensual Humildade é o seu forte conteúdo Tome aí Chinelada, 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 chinelada Chinelada, chinelada, tome aí 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 Tome aí